Na quinzena do cliente aqui na Castelo Móveis, você, nosso cliente, ganha desconto e presente. Olha que campanha mais que especial. Na compra de sofá com tapete, qualquer sofá, gente, sofá curvo, fixo, reclinável e retrátil, e qualquer tapete orgânico, estampado, com tramas, você ganha 30% de desconto e leva pra casa o delicioso doce de leite argentino Madalenha, pra você usufruir, sentar e se deliciar no sofá comendo doce de leite argentino. E na compra de mesa com cadeira e aparador, ou seja, a sala de jantar completa, você também ganha 30% de desconto e leva pra casa esse delicioso café gourmet direto de Minas, pra você tomar um cafezinho passado na hora, super gostoso, sentado na mesa de jantar Castelo Móveis Nova, é claro. A campanha vai do dia 16 ao dia 30 de setembro e estamos esperando por todos vocês aqui na Castelo Móveis Decorações.